Por sempre, o Internacional é grande, não é por causa de mim, não é por causa... É o torcedor, você joga, por isso que eu cobro desses jogadores que estão lá, que eles têm que olhar essa grandeza, esse escudo que tem na camisa, porque às vezes tem jogador ali que não sabe, ah, eu estou jogando no Inter, não, tu está jogando nos maiores clubes do mundo. Porque eu gosto de jogar Grenal, eu sempre falei que eu gostava mais de jogar um Grenal do que um jogo pela seleção. Homenagem que eu recebi lá no Esporte Centro, no Esporte Clube Internacional. A Guarda Popular, o presidente da Guarda Popular, toda a torcida, o presidente do Inter, a direção. Eu chorei mesmo, a minha esposa chorou, ali uma senhora que estava com nós ali no camarote, começaram, ela veio de filmar, não, ela começou a tremer e a chorar. E o maior set do Sul falou em entrevista para o canal do Nando Grossi, eu estou falando dele, Valdomiro Vasfranco, tricampeão brasileiro com o Esporte Clube Internacional, octacampeão gaúcho. Então, o maior set do Sul, não tem o que falar, não tem o que fazer, ninguém é maior que Valdomiro, ninguém que usou a camisa 7 é maior que Valdomiro aqui nesse estado, grande ídolo da torcida colorada. Ele falou sobre, enfim, depois de toda a homenagem que a Guarda Popular fez para ele no Clássico Grenal, que obviamente o Inter ganhou, ele falou que se emocionou muito, falou que não sabia do mosaico. Mano, essa entrevista está muito da hora, então, te convido de verdade a assistir lá no canal do Nando Grossi a entrevista completa. E aqui eu separei o trecho que ele falou um pouco da homenagem da Guarda Popular, desse mosaico, falou que não sabia, enfim. E é isso que a gente vai acompanhar juntos aqui agora nessa reação, valeu? Antes, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo e te registra na Betano, a Betano, maior casa do Brasil aí. A patrocinadora oficial da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro fez a gente assistir o jogo, o Clássico Grenal de dentro do campo. Então, se tu gosta aqui do conteúdo que a gente traz no YouTube, no Instagram, enfim, te registra na Betano e usa o código Alento Colorado que tu vai ganhar até mil reais de bônus no teu primeiro depósito, valeu? Tamo junto e agora vamos acompanhar o que o Valdomiro, nosso ídolo maior sete do sul, falou. É nóis! O Pinga, que trabalha aí no INTE, e o Irã, às vezes chega pra mim nessas festas de consulado, né, que a gente vai, que tem 500, 400 pessoas no jantar, e eu atendo todo mundo, é criança, é senhora, é senhora, até gremista, eu bato foto, e você sabe que ele chega pra mim e fala, ô, Valdomiro, que paciência que tu tem. Eu digo, mas eu devo tudo isso aqui a eles. Se não fosse eles, eu não estava aqui. Não é verdade, né? Valdomiro, não era. Eu falo sempre, o Internacional, o Internacional é grande, não é por causa de mim, não é por causa... É o torcedor. Vocês, eu sempre falo, eu aprendi o quê? O torcedor, o sócio do Inter, é que faz o Inter grande, que faz o Inter que é hoje, né? Então, esse jogo, por isso que eu cobro desses jogadores que estão lá, que eles têm que olhar essa grandeza, esse escudo que tem na camisa, essa camisa vermelha e branca, né? O que pesa, né? Porque, às vezes, tem jogador ali que não sabe. Ah, eu estou jogando no Inter. Não! Tu está jogando nos maiores clubes do mundo. Tem que botar na cabeça. Esse cara é ídolo demais, mano. Esse aqui foi ídolo por causa do quê? Porque, olha, tem 18 faixas aqui em casa. Já pensou? 18 faixas em 13 anos, né? É faixa. Praticamente, é quase duas faixas por ano. Então, eu me sinto orgulhoso disso aí. De ser o quarto artilheiro de todos os tempos do Inter. De ser o maior artilheiro da história do Beira Rio. Ninguém fez mais gol do que eu no campeonato brasileiro. Ninguém fez mais gol do que eu numa partida. São quatro gols. Então, eu tenho um orgulho grande de dizer, Puxa vida, essa camisa me deu tudo. Essa camisa tem que respeitar. Essa camisa pesa. E, se Deus quiser, a gente espera o trabalho do Roger, né? Lá no Internacional. Estou torcendo para ele mais do que nunca, né? O Roger, mais um nosso preparador físico lá, mais do que nunca, né? Que ele consiga levar o Inter na Libertadores. E, no ano que vem, se Deus quiser, o Roger continua lá com nós. Porque ele já provou que é um grande treinador. Valdomiro, agora, se tu citasse, tu fala muito sobre a torcida, falou um pouco sobre o Grenal, falou um pouco sobre a tua história. No final de semana, agora, a gente teve essa homenagem aí no Gigante da Beira Rio, né? E queria saber de ti, assim, tu já sabia que eles iam te homenagear, porque daqui a pouco o homenageado sabe antes. E queria saber também como foi para ti. Claro, é só mais uma homenagem entre tantas que tu já recebeu de torcedores, mas essa talvez tenha sido especial. 50 mil torcedores praticamente no Gigante. Um bandeirão enorme. E merecido, tá? Ali na frente da Popular, ali na goleira sul. Muito merecido. Como é que foi para ti acompanhar esse momento? É mais um na história? É apenas mais uma homenagem na história, mas, querendo ou não, acho que pode ter marcado para ti como foi. E queria saber se tu ficou sabendo antes, né? Daqui a pouco o pessoal da Popular te avisou um pouquinho antes também. Não, eu não sabia. Porque todos os Grenal, quase, eu vou no Beira Rio. Porque eu sou pé quente, né? Então, todos os Grenal, eu pego meu filho, a minha nora, a minha esposa, mais a minha netinha, que é sócia. Ela tem três anos, mas é sócia do INTA. Aqui em casa, nós temos oito sócios. E, então, tem Grenal no Beira Rio, pode ver que eu estou lá. E você sabe que eu gosto de jogar Grenal. Eu sempre falei que eu gostava mais de jogar um Grenal do que um jogo pela seleção. Mas eu não esperava isso aí, né? A torcida internacional lá, aquela torcida que fez a homenagem. E eu não sabia, né? Bem, quando eu cheguei lá, estava o Pinga, estava o Irã. Até me levaram lá na cabine da rádio lá do Inter e coisa e tudo, né? Ninguém falou para mim nada. A minha esposa também, né? E para mim foi uma das maiores... Maiores homenagens que eu recebi lá no Esporte Centro, no Esporte Clube Internacional. A Guarda Popular, o presidente da Guarda Popular, toda a torcida, o presidente do INTA, a diretoria, né? Os próprios torcedores do Grêmio começaram a aplaudir. Todo mundo ficou muito bonito mesmo. Por causa do quê? Porque foi na hora do hino nacional, aí aquele mosaico subindo e aquela fumaça vermelha. E todo mundo em direção, olhando lá para aquele mosaico e o hino nacional. Até depois eu encontrei, quando eu saí, encontrei um brigadiano ali na saída. Ele falou, puxa vida, Valeria, que coisa linda, que coisa bonita que ficou, né? Sabia? Eu chorei mesmo, a minha esposa chorou. Chorou ali, uma senhora que estava com nós ali no camarote, né? Começaram, ela veio de filmar, não? Ela começou a tremer e a chorar. Porque a gente fica impressionado pela beleza que foi, né? Porque eu não esperava aquilo ali, eu não esperava uma homenagem. Eu acho que o Brasil inteiro me mandou e-mail, torcedor do Inter, aqui no meio difícil, onde eu moro, aqui em Citiúma. Hoje, ontem, todo mundo que viu na televisão falou, Valeria, olha, nunca vi assim uma homenagem para um jogador como foi feita aquela no Beira Rio. Que coisa linda, que coisa bonita, aquele mosaico. Subindo todo mundo, indo no nacional. Única no Brasil. E todos os jogadores do Grêmio olhando, né? A torcida, né? Exatamente. Tudo olhando aquilo ali. Olha, sabe que emociona. Emociona mesmo. Eu não sei como agradecer, né? Aquela torcida que fez aquela homenagem para mim, né? De coração. Agradecer a todos aqueles torcedores do Inter que estavam lá, 50 mil torcedores que estavam lá. A própria diretoria do Inter que deixou, né? Levantar aquele mosaico. O presidente do Inter que me telefonou, até ontem me telefonou para mim, domingo me telefonou para mim. Eu ia falando, Bárbara do Miro, que coisa linda aquilo, né? Aquelo mosaico. Que coisa mais linda. Eu acho que foi uma das, assim, né? A homenagem que eu recebi no Internacional, por uma torcida, né? E o jogador praticamente, né? Eu me senti emocionado, chorei mesmo. Não tenho vergonha de dizer. E a minha esposa também, meus filhos, aqueles meus vizinhos aqui, que quando eu cheguei ontem de manhã aqui em casa, né? Então, bah, teve os vizinhos que vieram aqui mostrar para mim no celular o mosaico, levantando a torcida, aquela fumaça vermelha, né? Então, para mim, foi um orgulho muito grande. É um orgulho muito grande. Eu nunca recebi uma homenagem como aquela. Você sabe que dói mesmo. A gente sente mesmo. Valdomiro, para a gente fechar, te liberar, já te agradecendo. Quaseada, esse cara é muito ídolo. Quem não conhece a história, mano, só dá um Google. Esse cara é tricampeão brasileiro pelo Inter. Octa campeão gaúcho, fora os outros que ele ganhou, mas o Octa em sequência, né? Cara, esse cara é muito foda. É o maior set do Sul. Não adianta, não adianta espenhar e quem falar o contrário, morde as costas aí. Porque não adianta, mano. O cara é o maior set do Sul e talvez até do Brasil, mano. Esse cara é muito foda. Esse cara tem que ser mais valorizado no esporte como internacional. Então, reconhecer o trabalho da logística da Guarda Popular como um todo, por ter armado esse baita mosaico, como o próprio Valdomiro falou, estava top demais. Esse mosaico estava lindo, mano. E a toda a torcida do Esporte Clube Internacional que apoiou, também a Popular fez a vaquinha ali, conseguiu arrecadar cerca de 5 mil reais. Mano, foda demais, foda demais. Total respeito e admiração para o Valdomiro. Eu não vi jogar, né? Eu não vi jogar o Valdomiro. Eu sou nascido em 2001, então... Eu, infelizmente, não tive a honra e o prazer de ver o Valdomiro jogar e ganhar os títulos pelo Esporte Clube Internacional, mas, cara, é isso. A história fala por si só. Ele é o maior set do Sul. Valeu? Tamo junto, mano. Não deixa de conferir a entrevista completa. Tem 1h13 essa live lá no Nando Gross. O cara é uma resenha. Sabe muito. E tá muito fera. Fala sobre toda a história do Valdomiro nessa live. Então, não perde. O link tá aqui na descrição. Acompanha toda essa live do Nando Gross. Valeu? Tamo junto. E é nóis. É o Inter. Inter. E aí